Boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouquinho, bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Meu nome é Guga Vilan e ao meu lado, Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar com você todas as emoções do jogo. A seleção brasileira feminina enfrenta a seleção dos Estados Unidos. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. Bola com outro time. Faltou atenção, devolve a bola de graça. Ertz. Abidal Kemper. Lindsey Horan. Chega firme, limpo e tira. Ela, bola, goleiro e o gol. Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. A repetição do gol, mano a mano, o oportunista Caio. Teve tranquilidade e mostrou frieza nesse gol. Não era lance pra perder mesmo. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Bom corte, leu bem o lance. Ela bobeou, perdeu a posse. Chega bem, corta. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Vamos rever. A EA Sports mostra pra você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. Lince Horan. Pressão. Recupera a bola no ataque. Arrisca que dá. Ela tenta desarmar, atrapalha o ataque. Bola alçada, no tumulto. Passe vai pra fora da tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. Caio, óbvia bem nessa aí. Sofre o desarme. Ela tem ângulo suficiente pro cruzamento. Ela vai pro gol. Que defesa queimarrompa sem rebote. Ô, Caio. Ótimo tempo de reação. E não é qualquer goleira que pegaria essa. Vitória parcial na mão. Jogando sem pressa, fazendo o tempo passar. Vão vencendo e jogando a pressão pro outro lado, Vilani. Vai lá, na segunda trave. Não conseguiu afastar. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Esconde a bola. Protege. Mantém a posse. Segue buscando o espaço. Olha isso. Olha isso. Olha o gol. Na bola, só na bola. Deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. Chegou pra fazer. Defesa espetacular. Tem atleta machucada. Arbitragem manda parar. Vai precisar de atendimento. Tomara que não seja nada muito sério. Ah, que pena. Nunca é o que a gente deseja pra um atleta profissional. Parece que a contusão foi grave e vem alteração por aí. Se não tem condição de jogo, é melhor não forçar mesmo. E o jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. Corta o passe. Aí dá pra levantar. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Toma a bola no ataque. Pra fazer. Defendeu. Atenção tá em jogo. É agora. Gol! Pra ganhar alívio no placar. Dois gols de vantagem. Vantagem confortável. Pra jogar mais tranquilo agora. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Bola pra fora. Arremesso marcado. O time tá usando o fator campo pra manter a posse de bola. O que mostra que o time não tirou o pé mesmo com... É falta. Alguém anotou a placa. Que carrinho foi esse? Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era pra cartão, sim. Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. O que foi? Foi falta. 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 Cobrança direta E a goleira faz uma boa defesa Sem largar Pode vir Bola na área É só fazer Gol Tá aí o replay Passou como quis pela marcação E daí saiu a finalização Precisa, de perto E foi só sair pro abraço Jogo de um time só Antes do intervalo O chocolate tá desenhado Continua avançando Carrinho preciso Recupera a posse Ohara Bom corte Ela leu bem o lance Teremos mais dois minutos de acréscimo Pra fazer Boa defesa da goleira Trabalhou bem Intervalo de jogo Daqui a pouco tem mais Os times vão pros vestiários Com um placar surpreendente Rapaz Que aula tivemos no primeiro tempo Caio O que esperar pra etapa final Eu torço por um jogo Mais equilibrado Vilani Mas eu não vou ficar surpreso Se a gente tiver Uma goleada histórica aqui Passa e vai pra fora Na tentativa do cabeceio Ela tem ângulo suficiente Pro cruzamento Que defesa Queimarrou Passei rebote Ô Caio Pra fazer É só fazer Gol Vamos pra etapa final do jogo Saída das americanas Pode avançar Tá na ponta Intercepta o passe Na hora H Marcação alta Pressão na saída de bola Vai descendo pro ataque Corta o cruzamento Mas não afasta o perigo Cruza a bola Pro meio da área Ela se livra da bola Afasta o perigo Mewis Ela faz a inversão de jogo Linha de fundo Teremos escanteio Subiu a placa Vai entrar sangue novo no time Vamos lá Vamos lá Tentativa de cobrança curta Abidal Kemper Olha só Bateu Falta Perigosíssima Dá pra bater Dali Subiu Saiu Passa sobre o travessão Que falta foi essa Caio Cobrança muito bem feita Vilani Um pouquinho menos de força E essa bola entrava Bom 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 passe pelo alto Saiu o goleio Defesaça incrível Que chance Pega a goleira Caio Ela é muito boa a goleira Vilani Apesar da finalização de muito perto Ela tava atenta Bateu Bateu Vem o escanteio na área Ela atira Afasta o perigo no escanteio Bola com outro time Bola com outro time Vai tentar armar o contra-ataque Chicotada nela Defendeu A goleira virou um monstro Pra cima dela Caio De pertinho E olha Não deu nem rebote Sobra campo pelo lado Lançou no meio da área Desvia sobre o travessão É escanteio Atenção Escanteio na área E não conseguiu afastar o cruzamento Tem perigo ainda Mewis Hit Deu boa Bola 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 Morgan com a bola Arriscou Bateu Sensacional No limite Voa pra fazer a defesa Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Levanta pra área Joga limpo Joga sério Afasta dali Ohara Corte Corta e corta bem Boa leitura do lance Abidal Kemper Morgan Já avança pro campo inimigo Espetacular a defesa Intercepta o passe Ótimo Desarme Interrompe o ataque Vamos pra cobrança do arremesso Decidiram usar o banco Tem substituição vindo aí Tem espaço pela lateral Ela vai pro gol Hidt Morgan Perde a posse. Dá pra partir da lateral. Bom corte, ela acaba com a festa na área. Olha a pressão, ela corta no ataque. Cruza na segunda trave. Bola cruzada, ela tira de lá. Dá pra sair o contra-ataque. Sobe a placa, três minutos mais. Toma, toma a bola, numa boa. Cruzamento pro miolo da área. Defesa, saqueima a roupa da goleira. Que tempo de reação, Caio. Ela pega muito, Vilani. E com essa defesa, dá pra equipe respirar um pouco. Esse canteio cobrado, atenção. Tá aí, o apito final pra comemorar a vitória em casa. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. 'suica em casa. vem o apito final. Valhada, vem o apito final. E aí, vem o apito final. Viva espaço, Viva espaço, Viva espaço, Para fazer! É só fazer! É só fazer! Gol! Saiu o goleio Defesa-se incrível Que chance Pega a goleira Lançou no meio da área Desvia sobre o travessão É escanteio Cruzamento pro miolo da área Defesa-se queima a roupa da goleira Que tem... ... ... ... ...